E em 2012, a Gi do passado ensinou pra vocês uma receita de Aki Soba super fácil de fazer e que fez muito sucesso aqui no canal. Eu gosto tanto dessa receita que eu até coloquei ela aqui no meu livrinho. Se você não conhece, eu vou deixar um link na descrição do vídeo pra você conhecer. Então, eu vendo esse vídeo hoje, eu vi que ele merece uma regravação, sabe? Apesar dos ingredientes continuarem os mesmos, o modo de preparo deu uma evoluída, o que garante que essa receita fique muito mais gostosa. Então eu resolvi fazer esse vídeo de novo pra vocês. Então, vamos lá? Bom, diferente de receitas de massa, de macarrão que a gente costuma fazer, que a gente costuma cozinhar o macarrão primeiro, o Aki Soba eu recomendo você começar pelo molho, porque o macarrão de Aki Soba, se você não sabe, ele é pré-frito. Então, se você passar o tempo de cozimento, ele vai virar uma gosma e não vai ficar legal. Então, começa primeiro pelo molho, porque eu acho que esse é o segredo pra um Aki Soba perfeito. E aí, eu vou começar aqui fazendo primeiro o frango. Eu vou dourar o frango com um pouco de azeite. E o frango, eu temperei ele com um pouquinho de sal e pimenta. Apesar do shoyu ter sal, o frango não pega tanto sabor quanto a carne. Então, eu prefiro temperar ele antes. E a gente vai fritar até ele ficar bem douradinho. E aí, depois a gente tira e frita a carne também. Uma coisa importante é você não deixar a carne fritar muito, porque senão ela pode acabar ficando durinha depois. Então, dá só um sustinho nela, só pra ela perder aquela coloração vermelha dela. E aí, a gente já volta de novo o frango aqui pra panela. A gente vai colocar o alho picadinho. E se você quiser, você também pode pôr cebola, porque tem alguns Aki Sobas que levam cebola também. Eu vou colocar aqui a cenoura, que a minha, no caso, ela tá crua, mas é porque eu gosto dela crua mesmo, no Aki Soba. Mas se você quiser, você pode cozinhar ela antes. E vou colocar aqui pimentão. Tô usando vermelho e verde, mas você pode usar qual você quiser. Aí agora eu vou colocar aqui o óleo de gergelim torrado, que eu acho muito importante pra dar o sabor, assim, de Aki Soba. Você encontra hoje, tipo, super fácil em qualquer mercado. E é uma coisa muito boa pra você ter em casa. Qualquer franguinho, assim, sem graça, vira uma refeição deliciosa com esse óleo de gergelim. E agora eu vou colocar aqui o shoyu. Eu prefiro usar o shoyu light, porque ele é menos salgado. E, assim, se você quiser, você pode controlar até a minha quantidade de sal. Mas, assim, não tem uma marca que eu goste mais. Eu acho que aí vai de você escolher uma marca que você goste. Porque teve bastante gente que me perguntou de indicação e tal. Eu compro a que estiver mais baratinha no mercado. Aí agora eu vou deixar isso daqui cozinhando só um pouquinho, tipo, coisa de uns dois minutinhos. Só até começar a levantar a fervura, pra depois a gente continuar o preparo. Agora que já começou a levantar a fervura, eu vou adicionar aqui o açúcar. E você não precisa se preocupar, porque não vai ficar doce. O açúcar serve pra acentuar o sabor, assim, de tudo aqui. Então não se preocupa, ele não vai ficar doce. Você não vai sentir esse açúcar aqui. Coloca porque faz toda a diferença. E aí eu já vou juntar aqui o brócolis, que ele tá pré-cozido. Geralmente eu compro aqueles que são congelados, sabe? Então eu coloco ele só no final. E aqui eu vou usar o repolho. Geralmente em receita de yakisoba, o certo é usar a selga. Mas a selga é muito grande, geralmente a gente não tem em casa. O repolho é um ótimo substituto. Eu gosto mais do repolho do que da selga. E aí eu vou juntar aqui o amido de milho dissolvido em água. E vou cozinhar até que fique bem cremosinho esse molho. Já ficou bem mais cremosinho. Também já deu uma murchadinha nos outros vegetais aqui. E agora eu vou colocar o macarrão. O macarrão você tem que cozinhar ele de acordo com as instruções do fabricante. Ou se você não tiver as instruções ou foi em japonês, vai fazendo igual você faz espaguete, sabe? Vai testando o ponto. Você tem que tirar ele quando ele estiver macio, porém ainda firme. E aí se você quiser, você pode passar em água fria. Mas eu prefiro colocar aqui direto porque eu acho que o molho gruda bem mais. E aí é só a gente misturar isso daqui tudo muito bem. E se você não tiver macarrão de yakisoba, dá pra fazer com espaguete, com talharim. Faz com o macarrão que você tiver em casa. Vai ficar bem gostoso também. E agora é só a gente misturar isso daqui tudo muito bem. Finalizar com uma cebolinha e aproveitar. Você deve ter percebido que eu não fritei o meu macarrão. Mas isso é uma questão de gosto. Eu prefiro fazer sem fritar. Mas se você quiser, você pode colocar bastante óleo de gergelim numa frigideira e fritar esse macarrãozinho até ele ficar bem douradinho. E se você quiser também pode trocar a proteína. Usar também camarão ou até fazer um vegetariano. E agora vamos provar isso daqui, né? Não, é sério. É super fácil de fazer. É muito rápido de fazer. E fica bem melhor que aquele que você compra de caixinha. Faz em casa e me conta o que achou. Tchau. 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 Tchau.